Oi gente, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que andou terminando nessas últimas semanas aqui em casa e aí eu digo se eu compraria de novo ou não, se é um produto aprovado ou reprovado, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, não esqueça de deixar o like, que isso é muito importante para mim e se você está chegando agora, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Bom gente, acabou muita coisa por aqui, a sacola está lotada, então vamos começar para não ficar longo demais, tá? Acabou o hidratante da CeraVe, gente, esse aqui sempre tem por aqui nos vídeos, vocês sabem que eu gosto muito, já tem bastante tempo que eu uso esse hidratante, ele é um hidratante de farmácia, ele é mais carinho, mas eu acho que super compensa porque ele vem bastante, 473 ml e o diferencial dele é que além de hidratar, ele trata a pele, tem ácido hialurônico, tem várias coisas aqui que não é apenas uma hidratação superficial, né? Cuida da pele. Então eu sempre estou comprando, vocês sabem que eu já usei muito, muito, eu acho que eu uso ele desde quando chegou no Brasil, né? E ele segue sendo o meu favorito, não tem cheiro, tá? Não tem cheiro, então dá para usar com qualquer body splash, qualquer perfume, o que mais? É isso, gente, eu sempre falo dele aqui, né? Acabou mais um desse produtinho aqui da L'Oreal, não vende no Brasil, eu encomendo, né? De fora mesmo e, gente, esqueci o nome do produto, deu um branco agora, mas ele é aquele, ai gente, que a gente passa antes do secador, da prancha, né? Que ele protege do calor, né? E eu gosto muito dele que ele tem a ação de ajudar o cabelo a secar mais rápido, tá? Então quando eu passo ele, depois do banho, antes de escovar o cabelo, eu passo ele, né? Então parece que o cabelo seca mais rápido, seca mais alinhado, além de protetor, é, protetor térmico, lembrei o nome. Então, além de proteger, né, do calor, das ferramentas, também deixa um liso mais bonito, soltinho, é, um brilho no cabelo, é um cheiro bem gostoso, que deixa no cabelo, sabe? Não me incomoda em nada e compro de novo sim, inclusive logo estou encomendado de novo. Ele é, assim, um favorito. Acabou o shampoo da Pantene, é aquele extra brilho e, gente, esse shampoo, não, não é extra brilho, é brilho extremo, estou trocando tudo. E eu compro de novo sim, né, é outro produto que sempre está aqui, sempre eu estou mostrando, né, e ele é muito bom, de farmácia, limpa muito bem o cabelo, deixa o cabelo bem limpo e brilhoso, assim, eu gosto muito dele. Acabou um sabonete líquido da Natura, a embalagem já está até saindo, gente, mas dá pra ver, né, que é da Natura. Esse aqui é da fragrância tâmara e canela e eu gostei muito, ele rende bastante, gente, porque, ó, 300ml, né, de sabonete, então rende muito. Eu gosto muito dessa fórmula, desse sabonete aqui, ele é um sabonete, assim, gel, sabe? Bem gostoso de passar, assim, no corpo, né, e também o cheirinho é bem gostoso também. Compraria novamente, mas eu não vou comprar agora, porque eu tenho outros aí, né, mas é um produto, assim, que entra numa promoção, né, que vira e mexe, a Natura tá de promoção e tal, eu compro de novo, assim, é muito bom. Acabou esse hidratante facial, primer, né, ele é um hidratante pra passar antes da maquiagem, né, ele hidrata e também tem a função de primer, né, é esse aqui dessa marca Dermachem, ó, Dermachem. E eu gostei dele, gente, ele promete ser anti-craquelamento, né, pra usar pré-maquiagem. E eu gostei, não é uma coisa, assim, muito uau, né, é, nossa, que faz diferença, mas ele é um bom hidratante, baratinho, uma versão barata, é bom sim, mas eu não vou comprar de novo, tá, mas ele é bom, acho que vocês entenderam, né, ele só não é, assim, excepcional, sabe, esse é bom sim. Agora, um que eu, esse aqui eu já gostei bem mais, que também é do Dermachem, só que esse aqui é um sabonete líquido, é, ele, na verdade, é um sabonete demaquilante, né, pra você usar após a maquiagem. Esse aqui você usa antes da maquiagem, né, é um hidratante, hidratante primer, né, antes da maquiagem, e esse aqui é pra você tirar a maquiagem, ele é um sabonete demaquilante. Esse aqui eu gostei, gente, ele é bem baratinho, mas, é, cumpriu, assim, bem, né, não vou falar que ele tira 100%, às vezes eu tinha que tirar a máscara de cílio e tal, mas ele faz um bom trabalho. Então, entre os dois, esse aqui eu já gostei e compraria de novo, assim. Agora, tem um produto aqui que ele não finalizou, ele tem aqui, mas eu vou descartar, gente, porque já mudou o cheiro, na verdade, não durou muito tempo, eu não sei o que aconteceu. Então, por isso que eu estou descartando agora mesmo, é um esfoliante da Lola, Lola Cosmetics, e é um esfoliante desodorante corporal, né, tô procurando aqui a fragrância. Ah, assim, extrato de pitaia e leite de castanha. Gente, o cheiro no começo, assim, ele era bom, era agradável, mas depois ele foi ficando um cheiro muito ruim, sabe? Impossível de usar. Então, por isso que eu vou descartar, sabe? Por causa do cheiro que mudou em pouco tempo, assim, porque aí pode falar assim, ah, tá vencido, não sei o que, mas não tá vencido. E também, cosmético costuma durar mais tempo, né, gente? Mas esse aqui, ele estragou muito rápido. E eu não compraria de novo, porque eu não gostei da esfoliação dele. Ele é muito suave demais, sabe? Pra falar que ele é um esfoliante, sabe? Não dá, porque não faz uma esfoliação legal, né? É muito suave demais, você não nota diferença, assim, sabe? No corpo. Então, não compraria de novo, eu prefiro outros esfoliantes que eu tenho aí, que eu já mostrei por aqui e que já são meus favoritos, né? Bom, acabou uma máscara capilar da Eiko. Eiko Cosmetics, ó. Esse aqui é o Liso Mágico, né? A máscara dessa linha Liso Mágico. Eu já terminei com o shampoo e agora acabou a máscara. É uma excelente linha, gente. É uma excelente máscara barata e funciona super bem, né? Diz que é uma linha profissional, né, da Eiko. E diz aqui que reduz volume, reduz frizz e alinha os fios. E cumpre com tudo isso, gente. Eu adorei essa máscara aqui. Quando eu terminar outras que eu estou usando, eu vou voltar a comprar. E eu também quero testar outras linhas da Eiko também. Se você conhece uma outra linha bem legal, bem bacana, que você acha que eu devo testar, deixa aqui nos comentários pra mim. Mais um hidratante. Esse daqui, da Natura, da linha Todo Dia. Na verdade, tem um restinho aqui. Mas, assim, não dá nem pra tirar do pote. Acho que só lavando, né, por dentro. E esse aqui é o de algodão. Esse aqui ainda tá na embalagem antiga, né? Então, já mudou a fórmula, tudo. E eu gosto, gente, do cheirinho de algodão, da linha de algodão. É um cheirinho suave. Eu acho que esse hidratante aqui hidratava tão bem a pele, muito bem. Não sei como que tá a fórmula nova, né, da linha de algodão. Mas, assim, se tivesse a outra linha, se fosse a outra linha ainda, né, essa daqui, eu compraria de novo. Porque foi um hidratante que eu gostei. Com certeza eu compraria. Gostei muito mesmo. Cheirinho suave. Aqueles dias que eu não queria ficar com cheiro de nada, assim, eu passava essa linha de algodão. E acabou também um óleo corporal. Esse aqui, da Nativa Spa, ou Boticário. Já não tem mais nada na embalagem, mas dá pra ver, né, gente, pela embalagem que é da Boticário. Esse aqui é da linha Flor de Ameixa. E eu gostei muito, eu gosto muito dessa fragrância. E eu compraria de novo, sim. Não compro agora, porque eu quero finalizar outras coisas aí que eu tenho. Mas eu compraria sim, gente. Acabou um hidratante facial, esse daqui, Epidrate Calme, da marca Mantecorp Skincare. E eu comprei, né, de ver resenhas por aí, porque diz que ele é hipoalergênico, né, eu andava com umas coceiras, assim, no rosto, né, devido ressecamento, né, inverno e tal. E diz que ele é um hidratante restaurador, acalma a pele, minimiza a vermelhidão, hipoalergênico e tem uma textura leve, né, uma textura balme. E ele é, sim, muito bom. O problema dele é que ele acaba muito rápido, ele não é o hidratante que rende, sabe? Então, você sempre tem que ficar comprando e ele não é o hidratante barato, né? Então, por isso, eu não compro novamente. Eu acho que tem outras opções aí que pode ser, né, carinhas assim, mas rende muito mais que esse daqui. Acabou o desodorante. Dois, ó. Dove, né, nem preciso falar nada. Esse aqui é meu desodorante favorito mesmo. Eu testo outros, mas não tem jeito. É sempre dove, né? Acabou essa água termal da marca Lindóia. É uma boa água termal, gente. Não vejo nada, assim, de diferente, nada demais. Aliás, eu já tô, já nem tô mais, assim, com essa coisa de, ah, é água termal e tal. Acho que passou o momento da água termal na minha vida. Não é um produto, assim, sabe, muito essencial, não, pra falar a verdade. Então, não compro de novo. Ele é bom, assim, você vai na praia ou piscina, tá muito calor, aí você precisa, sabe, se refrescar, refrescar a pele. É bom você jogar uma água termal. Eu gostava mais de usar com essa função. Acabou também o sabonete facial da linha Cronos, da Natura. Essa é a embalagem muito bonita, né? De pump, assim. E apertava aqui o pump e saía uma espuma cremosa. E eu usei bastante, usei até o final. Embora eu gostei dele, mas eu não compraria de novo. Porque eu não achei, assim, um produto muito uau, sabe? Assim, pra repetir. Eu não achei ele nada assim demais, né? Mas, pra quem tem pele sensível, pra quem tem pele seca, eu acho que é uma boa opção, né? Agora, pro meu tipo de pele, que é mista, oleosa, eu prefiro outros sabonetes. Mas aí, o que eu fiz? Eu usei ele no inverno, né? Que no inverno eu não preciso de um super sabonete de anti-oleosidade, né? Por ser inverno, então, tava aí o que eu usava, né? Esse sabonete aqui, nessa versão de espuma. E eu usava no banho e eu gostava, gente. Mas eu não compro de novo, não. Um shampoo a seco, da Batiste. Comprei, assim, mini, pra levar na bolsa, né? Esse aqui é o blush. E eu compraria de novo, sim, de shampoo a seco, Batiste. Eu acho que ele é o melhor. Mas, não vende mais no Brasil, né? Então, tá difícil de comprar. E pra trazer, né? Pra importar, eu acho que não vale a pena, não compensa. Esse lencinho demaquilante, da Neutrodina. Essa versão aqui, verde, né? Da linha Purified Skin. E, gente, eu não costumo usar esse produto no dia a dia. Mas eu compro, assim, quando eu vou sair, passar uns dias fora, né? Ou, sei lá, tô com muita, muita, muita pressa. Muito, muito cansada. E eu uso, sabe? Mas não é uma coisa, assim, que eu tenho que ter e que eu uso todo dia, sabe? Não é. Então, às vezes eu compro e às vezes não compro. É isso. E essa versão da Neutrodina aqui eu achei boa. É uma opção que eu poderia comprar de novo. Mas eu não tenho, assim, um lencinho favorito, sabe? Eu sempre compro o que estiver mais barato lá na farmácia. Acabou esse refil aqui de sabonete líquido da Dove. Esse aqui é o tradicional, né? O azulzinho. E é a nutrição profunda, sabonete líquido nutritivo. E eu compraria de novo, sim, gente. Ele é uma boa opção de sabonete mais hidratante, sabe? E eu usei ele pra lavar as mãos, né? Eu coloquei na pia lá, lavabo. É, pra lavar as mãos, sabe? Do dia a dia. E eu escolhi um bem hidratante, que nem o Dove, assim. Por causa, né? Que as mãos da gente andam ressecadas. Por causa do álcool, né? Então, eu... Pra tentar, né? Devolver uma hidratação nas mãos. A gente usa sabonetes mais hidratantes, assim, no dia a dia. Um item aqui de maquiagem. É... Acabou esse pó aqui da Laura Mercier. O meu é da versão maior, tá? Porque tem a versão pequenininha. Mas o meu é o maior. Ele é o... É esse nome aqui, ó. A Translucente Luz e Setting Powder. É o pó solto da Laura Mercier. Parece que tem um restinho aqui, mas já não sai mais, sabe? E, assim, ele é um ótimo pó. Ele é fininho. Quando eu comprei ele, eu só queria usar ele. Não queria... Não existia mais outro pó pra mim. Era só ele, só ele. Mas, hoje, eu já não compro novamente. Porque, hoje, eu já conheço outros pós, assim, que são mais fininhos que esse. E são melhores que esse aqui, na minha opinião. Então, por isso, eu não compro novamente. Mas, ele é um ótimo pó. Mas, é só por essa questão, assim, que eu não compro. Porque, ele é uma versão mais antiga. Então, eu acho que, quando ele foi lançado, ele era, assim, mais fininho e tal. Mas, só que, hoje, né? Anos depois, já saíram outros mais finos que esse aí, né? Então, pra quem tem linhas, né? Pele madura e tal. Tem pós, assim, soltos, né? Bem mais fininhos que esse da Laura Mercier. Acabou uma máscara capilar também. Essa daqui, da Vela, que é a linha Oil Reflections. É, Oil Reflections. Eu comprei, pra testar, eu comprei na versão menor, gente. Potinho menor, assim. E que já rendeu bem, sabe? Porque, aqui em casa, só eu que uso, né? Então, deu pra usar muitas vezes. Eu amei essa máscara, gente. Eu amei. Deixou um brilho muito lindo no cabelo. Teve um vídeo aí, de comprinhas que eu fiz, né? E me perguntaram o que eu tinha feito no cabelo. Era essa máscara aqui. Eu tinha hidratado com essa máscara. Deixou o cabelo muito lindo. Leve, sabe? Solto, brilhoso. Quando a máscara tava terminando, eu deixava pra usar ela. Quando eu ia sair, eu queria que meu cabelo estivesse muito bonito. Mais impecável, assim. Aí, eu usava a máscara, né? Mas aí, acabou, gente. E eu compraria de novo, sim. Com certeza. O shampoo ainda não terminou. Ainda tô usando o shampoo. Ainda tô usando o óleo. Mas, assim, eu amei essa linha. A máscara, principalmente. Eu amei a máscara. E já comprei novamente, já. Muito, muito bom. Para finalizar, tenho mais um hidratante aqui. Que é da Oboticário, da linha Nativa Spa. É um creme acetinado. Da linha Ameixa. E eu compraria de novo. Já vou começar falando. Eu já comprei de novo. Porém, já não vende mais, né? Saiu de linha. Uma pena, gente. Mas, terminou. Eu amei, assim, o cheiro, sabe? É muito hidratante, né? Como os cremes acetinados mesmo. Porém, eu deixava para usar mais no inverno. Sabe? Porque ele é um creme acetinado. Mas, eu sentia que ele ficava um pouquinho pegajoso. Um pouquinho, sabe? Então, eu deixava para usar mais em dias frios, né? Para não incomodar. E eu amei, gente. Olha, terminou. Eu usava um pouquinho, assim, né? Para ir rendendo, durando mais tempo. Porque eu sabia que não tinha mais para comprar. Mas, não tem jeito. Agora, terminou mesmo. E não tem como comprar de novo. Não vou jogar fora, né? Porque é uma embalagem de vidro muito boa, né? Dá para eu utilizar mais vezes, né? Essa embalagem aqui. Dá para comprar refil de outro hidratante. Colocar aqui, né? Só lavar direitinho. Então, eu vou aproveitar a embalagem. E é isso, gente. Que terminou. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários qualquer sugestão. Qualquer dúvida de alguma coisa que eu respondo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.